Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência para o desejar O mais rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela luta Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz nos deu Que nós pudesse brilhar O Filho do amor Se entregou Em nosso lugar Mais rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela luta Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Ele morreu E a esperança não se esvai E a esperança não se esvai E a esperança não se esvai Foi esvai Foi esmagado E o L França não se esvai E a esperança não se esvai E a esperança não se esvai E o Almost te esvai O Senhor por você scriva E nos fazer viver Lá, 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 lá E o Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amor Foi o Calvário Que ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro O que é o amor Foi na cruz Foi na cruz Hoje um dia eu vi Meus pecados castigados Foi ali pela fé Que os meus olhos abriu E agora me alegrei sua 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 E agora me alegrei sua